Olá, malta. Tudo bem por aqui? Eu, por acaso, fui um bocadinho cansado das minhas férias. Por um tão fixe que até já me cansei da felicidade que tive em aproveitar aquelas férias. Valeu a pena. Mas o vídeo não vai começar por aqui. Não sabe o que vou fazer agora? Vou dormir aqui naquela caninha na qual eu tinha tantas saudades de dormir. Já. Vou dormir assim. Tirar aquela derrumação toda da cama que há aqui fora. Pois é, dentro da cama. Pronto. E com aquele goro. E vou mesmo assim dormir. Pronto. O resto que se mexe. Pá. E já amanhã, continuo com o resto. E aí que comece o mesmo vídeo. Mesmo em grande. E aí que que faço? E aí que comece o mesmo que faça a mesma coisa. Tchau. Que acabei de apanhar. Depois daquela grande viagem que tive de férias. Embora já tenha sido dia, mas pronto. Vamos ter que fazer o quê, né? E também isto quer dizer que já recuperei energias. Para começar a gravar mais um vídeo. Que eu bem vos tinha dito. Que iria gravar cedo da outra vez. Queria começar mais cedo. E olha só. Comecei mesmo cedo. Mas começarei este mês. E começarei este mês com mais um jogo. Bem, na verdade não é bem começar. Porque esta cena já tinha feito antes. Aquilo que tinha feito agora era ensinar. O meu regresso de férias. O regresso ao YouTube também. Para ficar com vocês que já estava com saudades vossas. E enfim. Um dos vídeos foi um casamento. Que me tem trabalhado bué. Bué não. É dizer. Um bocadinho as minhas férias. Que estive a jogar. E que está agora no meu canal. Para quem quiser ver. Decidi filmar. O casamento. E logo depois de ter chegado férias. E depois o outro foi tentar. Não é bem tentar mas. Enfim. Pintar. Um dos meus que tinha. Mas não vou estar a dar detalhes sobre isso. Mais nada sobre isso. Para não estar a estragar mais nada. Mas o que sim posso dizer-vos é que está no meu canal. Para quem quiser ver. Também. Mas indo diretos ao assunto. Vou continuar. Só aquilo. Do que tinha deste mês. Para começar. A gravar. Mais um gameplay. Que eu não tenho feito desde 20 férias. Nem gameplays. Nem vlogs. Nem nada. Mas tanto faz. Por agora. Só quero fazer gameplays. Que é o que me dá a mim mais criatividade para fazer. E jeito. A minha criatividade nos gameplays. Nunca mais acaba. Porque todos julgamos de uma maneira. Enfim. É isso. Vamos começar. Mas antes de começar com este gameplay. Quero dizer-vos mais umas quantas coisas. Que não se esqueçam de se inscreverem. No meu canal. Primeiramente. Para poderem ver aqueles vídeos anteriores que tenho gravado. E para o caso de tiverem vontade mais. E de ativarem também. O botão do sininho das notificações. Para poder ficar ao tanto do que está a acontecer no meu canal. Que agora neste mês. Mais ou menos. Vou começar a gravar com mais um bocadinho de frequência. Os vídeos. E postar aqui no YouTube. Para verem. Que não serão obviamente gameplays. Vou gravar vlogs. Reads. E também. Outro tipo de vídeos. Tanto faz qual for o tipo. Grave tudo. Mesmo aquilo que não for e gameplays. E outra coisa que eu já tenho a dizer-vos é que. O que vou gravar. Vai ser também na Nintendo Switch. Que tenho tido tanta vontade de jogar. Já que o tempo para jogar online é limitado também lá. Não é também mais. Apenas por lá. E queria experimentar uns quantos jogos. Que tenho descarregado durante as férias. Joguei um bocadinho. E queria partilhar também aquela experiência com vocês. Mas fique atentos. Que não é. Nem Dooms. Nem Fortnite. Nada disso. Se quiserem mesmo saber. Acompanhem este vídeo até ao fim. E verão que o jogo vou mesmo jogar. Só sei que conseguirão saber. Para não estar a estragar nada. Como tenho dito há pecado. Prontos? Pois vamos lá. Em 3, 2, 1. Bem. Vai ficar assim. Sou lixo. Vamos lá. Apresento-vos aqui. O Paladins. Um jogo que não pode ser com medo. Pois. É assim mesmo. E acho que vocês já deviam saber. Ou então já sabem. Bah. Vamos a isso. Vamos direto ao assunto. Apresento-vos o Paladins. Um jogo. Que só vive. De vários jogos. Que devem ser curtidos. Mais online. Como offline. Porque aqui não existe a modalidade offline. Mas pronto. Não interessa agora. Agora mesmo estamos no menu do início. Óbvio não? O que eu queria fazer agora. É mostrar-vos um bocado. E partilhar a minha experiência de ter jogado aqui online. Vão experimentar com isto. Vão experimentar com isto. Jogo rápido. Que inclui assédio. Que não é tipo chegar à casa de alguém. Intentar assediar uma mulher ou sei lá. E depois. Tem também as matanças. E as típicas batalhas em equipas. Pronto. Vão esperar aqui. E vamos esperar pela fila. Que aqui há bebe filas. Algumas até longas. Vão esperar. E é logo aí que começa o jogo. Desta vez calhou assim. A batalha de equipas. Por equipas. Vou explicar um bocado. Antes de começar com a experiência. Que por acaso agora já estou a começar. Aquilo vai por abates e pontos. Cada abate é um ponto. Mas tem um limite. A primeira equipa que conseguir 40 pontos. Ganha o jogo. Pronto. Agora já me expliquei. Fora mas é jogar. Aliás já estou a ir. Portanto. Fora mas é continuar. Bem. Estou à procura de um inimigo para matar. Que não sei onde é que estou. Aqueles culpados. Ai. Já encontrei. Já encontrei. Oh. Já me mataram. Filhos da mãe. Como é que puderam. E relembro também que só uma equipa. É que pode ficar em pé. Enquanto a outra trata-se de aceitar a derrota. Como é óbvio. Isto é uma batalha de equipas. Não por grupos. Uma equipa contra a outra. Que isso não é a segunda guerra mundial. Oh. Vai lá. Oh. Ai. Já encontrei. Já te apanhei. Oh. Outra vez. Não estou a perceber. Depois de vários dias a disparar contra a gente. E pessoas. Aliás. Para tudo e todos. E já me tentam matar. Não é possível estes gachos. Ai. Toma. 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 Ai. Com esta é que não estava a contar. Juro-vos. Toma sim possível. Toma. 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 Consegui matar um. Finalmente. Mas não chega. Preciso matar mais. Toma. Outro. Mais um. E aí. Já te encontrei. Já encontrei. São filtros mais. Vem cá. 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 Ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos lá. 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 E até já.